O Ale que pensa em você Toda hora Que conta os segundos Se você demora Que está todo o tempo Querendo te ver Porque já não sabe Ficar sem você E no meio da noite Te chama Para dizer que te ama Esse homem sou eu O homem que pega em você Pelo braço Esbarre que porquê Interrompa seis passos Está do seu lado Para o que der e vier O herói o esperado Por toda mulher Por você Lidar o perigo Ser melhor amigo Esse homem sou eu Esse homem sou eu O homem que ama você Do seu jeito Que depois do amor Você se tenta em seu peito Caliza os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Esse homem sou eu Esse homem sou eu Esse homem sou eu Esse homem sou eu Eu sou o homem certo Para você Que te faz feliz Que te faz feliz E que te adora Quem julga o ser pronto Quando você chora Esse homem sou eu Esse homem sou eu O homem que sempre Te espera sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado olha E te diz Que se tu sua forte Reclama Ele te ama Esse homem sou eu 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 Se inscreva no canal.